Bom dia, meus amores! Bom, como sempre eu faço aqui um tour onde eu estou, né? Então agora eu vou fazer um tour aqui na pousada Rio do Prado que é essa pousadinha que eu fiquei aqui Ui! Aquela que tá caindo de madura aqui Essa pousada que eu fiquei aqui então em Porto Seguro Vou mostrar pra vocês ela por dentro É uma graça, ela é toda típica e temática, né? Assim, do Nordeste, uma gracinha Então bora lá com essa pousada Rio do Prado que eu estou hospedada aqui em Porto Seguro Bom, como eu falei pra vocês, ela fica aqui na Avenida Portugal Que é essa avenida dessas casinhas toda coloridinha aqui, olha Ela fica aqui do lado de uma gelateria artesanal italiana Café, doce, pãozinho, né? Padaria, né? Perto aqui dos passeios, tudo Essa vista maravilhosa que você pode sair à tarde aqui Fica sentada aqui olhando pra praia ali Tem uma sombrinha que você pode ficar durante o dia aqui E agora nós vamos entrar então pra conhecer a pousadinha aqui Que eu tô hospedada Então, Hotel Pousada Rio do Prado Olá! Pra você entrar então você tem que ficar aqui com a máscara, né? Senta, tem esse espelho grande aqui na frente Também bem colorido Mesinhas aqui bem ventilada Você pode sentar aqui pra Pra bater um papo Pra descansar aqui à tarde Olhando essa vista fantástica aqui, ó Olha que delícia, ó Senta aqui, fica tomando uma fresca, ó Vida dura, hein? Aqui tem essa baianinha aqui com a sua bandejinha de acarajés Acarajés, será? Quitutes, né? Aquelas quitutes das baianas Tem uma TV grande aqui na frente Que você pode sentar pra assistir As tomadas são todas 220 aqui Então se você vier com seus aparelhos Tem que tomar um pouco de cuidado Essa aqui é a Amanda, querida Tímida, que não quer aparecer Mas depois ela vai bater um papo com a gente Aqui tem uma filhinha linda Que chama Alice Aqui nós temos então esses quadros Temos aqui as cadeiras Você pode sentar pra tomar uma fresca Aqui é muito bonitinha essa pousada, gente Indico que você venha pra cá Pra Porto Seguro Você venha ficar nessa pousada Ó, Yuri também me atendeu super bem aqui, viu? Super legal, pessoal Aqui da pousada muito Staff muito atencioso Carinhoso, ó Casinha de boneca pra brincarem Aqui a recepção também é temática Tem aqui pra você não ficar muito próxima do balcão, né? Bem temática aqui das baianas Se você precisar aqui de produtos Tem uma lojinha aqui também Que você pode comprar sabonetes Produtos da natura Que são cheirosos, né? Tem aqui bastante coisa Tem também aqui Bebidas, né? Tem cervejinhas, água Refrigerante, champanhe Uma mesa de bilhar Pra quem gosta de jogar Eu sou bem displicente Não sei jogar Aqui temos uns mamãos Que eu não sei de quem que é Daqui a pouco já levam lá pro meu quarto Ó, gente, que graça Ó, que belezinha Toda temática, posada E com quadros indígenas aqui, ó Pintados Quem que pintou esses quadros aqui? Vamos ver William Araújo O artista Aí pra cá você já entra Para os quartos, né? Tem aqui Toda a parede A temática Olha esse jardim Que coisa mais bonitinha, gente Aqui tem as estatuazinhas Enfeitando os jardins De manhã eu acordo com o Bentevi Cantando É fantástica, viu? Olha, eu adorei Essa pousada, gente Café da manhã Que eles servem Super gostoso também Tem a Sol Que limpa aqui os quartos Olha, isso aqui é um cacau Olha, pede cacau, gente Que legal Aqui tem os enfeitinhos Mas que pousada Mais bonitinha, viu? Aqui você sobe Tem uns quartos aqui em cima Acho que é quarto de solteiro Olha, quanto cacauzinho, gente Olha Ai, que belezinha Descobertas Aqui os cocos Olha isso, gente Que coisa mais maravilhosa Poder encostar no coco Aqui já Já é maravilha, ó Coco geladinho Já pensou? Delícia Tirado do pé Aqui tem uns banquinhos Para você sentar Esse aqui eu não sei Pé do que que é Não sei se é acerola Mas toda enfeitadinha Muito bonitinha Essa pousada, viu? Amei de paixão Esta pousada Aí lá em cima São os quartos Eu já vou subir Vou mostrar aqui Primeiro a região Que a gente toma o café Olha, toda enfeitadinha Aqui seria a área Então Que é servida o café da manhã Ó As mesinhas todas De tolinhas de chita Ai, que graça, gente Muito bonitinha Essa pousada aqui, viu? Então aqui Eu sentei aqui Nessa mesinha hoje Para tomar café Tem aqui Esse espelhão grande Aqui Os enfeites Muito caprichada Essa pousada Aqui fica disposto Então O café Que eu vou mostrar Para vocês Amanhã Fica o café Bem servido Toda essa parte Aqui tem café Leite Suco Comidas típicas Aí Hoje eu tinha Tapioca frita Tapioca não Tinha Macaxeira frita Aí vamos Para lá Agora Toda pousada Tem banquinhos Para você sentar Aqui Tomar uma fresca Na frente dos quartos Ai, gente Essa pousada Muito fofa Fofa demais Uma churrasqueira Que não é Usada Claro, né? Ó, cigarro E crédito Aqui a piscina Eu ia tomar um sol Hoje Paz, amor E alegria Ia tomar um sol Hoje Mas ela falou Que foi Colocado o produto Então não vai dar Para eu tomar sol Hoje Mas Amanhã Eu vou tomar um sol Aqui nessa piscina Aliás Vou tomar Semana inteira Porque como eu estou Sem Olha que graça Gente Como eu estou Sem Praia Perto E eu gosto Mais de piscina Eu vou tomar um sol Nessa piscina Vou mostrar Que esse quarto Aqui é quarto De Casal Esse é do tipo Do meu Quarto com ar Condicionado E ventilador De teto As mesinhas Pra você sentar Aqui na frente E agora Nós vamos subir Lá Vou mostrar Meu quarto Pra vocês Tá Aqui é um lugar De gente feliz Por isso Que eu vim Pra cá Porque eu sou Uma pessoa Feliz Então eu vim Pra cá Muito fofa Né Vamos subir Lá Vou mostrar Meu quarto Pra vocês Muito gostoso E central Né Gente Uma pousada Central Eu fiz A primeira vez Que eu vim Eu fiz Pelo booking Sabe Porque eu consigo Um preço melhor Pelo booking Aí a segunda vez Que eu ia ficar Amanda falou Faça direto Comigo Que eu vou Faço o mesmo preço Do booking Pra você Meu quarto Fica pra cá Mas eu vou mostrar Aqui primeiro Pra vocês Tá Olha Aqui então Da vista Pra piscina Esses quartos Aqui Deixa eu ver Aqui Todos Quartos Triplo Aqui em cima Com Ui Calor Jesus Ai Jesus Cristo Todos Quartos Triplo Uma cama De casal E uma De solteira Olha Igual O meu Também Ui Aqui Tem uma Área De descanso Também Tem bastante Quartos A pousada Viu Olha que vista Bonita Aqui Tá vendo Opa Aqui tem gente Hospedado Ai gente Muito gostosa A pousada Vamos lá Conhecer Meu quarto Agora Essa piscina Não usei ainda Mas amanhã Ela que me aguarde Eu ia hoje Mas Como foi colocado O produto Hoje Deve estar Muito forte O cloro Vamos lá No meu quarto Aqui Não tem nada Mas acho que Tá construindo Ali em cima Tá vendo Mais quartos Aí eu tô Nesse quarto Aqui Cadê a sol A sol tá ali Na escada A sol tá ali Na escada Que não dá pra ver Ela Ela tá varrendo Ali A sol Que cuida Dos quartos Aqui Simpaticíssima Muito querida Parece aqui embaixo Só falar um oi Pro pessoal Do meu canal Essa moça Simpática Aqui Que cuida Dos quartos Muito querida Agora Vou mostrar Meu quarto Pra vocês Vamos lá Bom Meu quarto É um quarto Triplo Vou acender A luz Aqui Pra clarear Um pouco Vai ficar Um pouquinho De som De vento Porque eu vou Ligar Um pouquinho Não Acho que Vou ligar O ar Condicionado Só pra terminar O vídeo Com vocês E mostrar Aqui o quarto Tá Meu Deus Que calor Gente Bom Aqui meu quarto Então É um quarto Que tem Cortina Blackout Todos os quartos Tem cortina Blackout Fica bem Escurinho Pra dormir Tô de frente Aqui Com o jardim Tem aqui Um tipo De um guarda roupinha Pra você Colocar As tuas coisas Como eu tô Com mala Eu acabei Usando Essa cama De solteiro Aqui Pra colocar A minha mala E algumas Coisinhas A cama Aqui de casal Eu uso O travesseiro Pra me encostar Ali na parede Pra editar Víde Pra vocês Tudo Tem esse lençolzinho Aqui que eu me cubro A noite Que a noite Dá uma refrescadinha Ar-condicionado Que eu mostrei Já pra vocês Ar-condicionado Ventilador De teto A TV Que eu nunca uso Vocês sabem Que eu não sou De usar a TV Mas tem o controle Que fica aqui Do ladinho Da cama Tomadas Tem bastante Do lado Da cama Tem tomadas Pra ligar Ali Computador Tudo que eu uso Sentada aqui Na cama E aqui o banheiro O banheirinho É bom Também Só pra mim Não precisa De um banheiro Muito grande O box Não é tão pequeno Box bom Chuveiro É bom Também Cai bastante Água Aqui a toalhinha Que já deixa Uma toalha Pra gente Vaso sanitário Uma piazinha Pra você guardar Tuas coisinhas E é isso Esse é o apartamentinho Que eu fico aqui Em Porto Seguro Na pousada Rio do Prado É uma muito boa Posada Viu gente Tem um frigobar Aqui Como eu disse Eu já comprei Umas coisinhas Comprei uma cervejinha Ontem Porque hoje Tá com lockdown Não tá podendo Comprar Bebida alcoólica Comprei água Água de coco Umas frutinhas E é isso Não sei se tá Focando direito Aqui o vídeo Tá gente Porque esse meu celular É que ele é meio de louca Sabe Às vezes ele Coisa Às vezes não Gente Que calor Bom O vídeo de hoje Foi esse O nosso tour Aqui pela pousada Rio do Prado Que é a pousada Que eu tô hospedada Então aqui em Porto Seguro Espero que vocês tenham gostado E eu gostei bastante Dessa pousada Aqui Achei uma pousada Com preço muito bom Fiz então Como eu disse A primeira vez Pelo Booking Depois eu fiz direto Com eles E eles cobraram Aí o mesmo preço Que eu pagaria Se eu fizesse Pelo Booking Que o Booking Sempre dá um desconto Aí pra quem viaja Bastante No meu caso Eu tenho bastante viagem Então acabo tendo Um preço melhor E se você quer viajar Também pelo Booking E ter um descontinho Na sua primeira viagem Abaixo aqui Do vídeo Na descrição Aqui você encontra Então o link Do meu cadastro Pelo Booking Se cadastrando Pelo meu link Você tem um desconto Também Espero que vocês tenham gostado Se vierem aqui Pra Porto Seguro Venham ficar aqui Fala que vocês viram aí Através do meu canal Também Que vocês gostaram Bastante da pousada E vieram se hospedar Aqui também Com a Amanda Com o Romário Que é um outro também Que fica ali na frente Também muito simpático O Yuri Também que me atendeu Todos muito simpáticos A Sol Que vem aqui Sempre limpando o quarto Aqui Deixando todos os quartos Aí pro hóspede Bem confortável Espero que vocês tenham gostado Espero vocês aí Mais vídeos Ainda aqui em Porto Seguro Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau